Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, então vamos falar mais uma vez sobre tarô, principalmente com a intenção de desmistificar algumas coisas e também responder algumas perguntas que vocês me fizeram, fiquei muito feliz que vocês perguntaram coisas ali no vídeo sobre tarô, porque se tem uma coisa que eu curto é responder perguntas, adoro, não por acaso quem me segue no Facebook é a rede social de velho, que tá de acordo com a minha idade, eu vivo compartilhando tipo listas de perguntas, questionários, eu adoro essas coisas. Bom gente, eu queria começar falando na verdade sobre como desmistificar, falar de uma forma um pouco menos mística acerca do tarô, eu acho que eu posso dividir esse vídeo, dividir não, mas eu quero abordar três tópicos principais, o primeiro deles seria essa desmistificação do tarô, essa associação do tarô com coisas místicas ou com a religião, ou com a religiosidade, spoiler, tarô não tem a ver com crença gente, não tem nada a ver com crença, mas nós já vamos chegar lá, beleza? O outro ponto é sobre as origens do tarô, a história do tarô, até posso começar por isso, inclusive, e por fim eu quero falar um pouco sobre o tarô em relação a cultura pop, o tarô em relação a outras aplicações para o tarô que não são apenas como oráculo, né? E pra isso eu estou usando muitas perguntas que vocês fizeram. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a história do tarô, gente, eu vou falar do que eu lembro de cabeça, eu não tô com bloco de notas aberto aqui, nem com nenhuma anotação, não tenho feito vídeos com muito roteiro, porque eu não tenho preguiça de fazer roteiro, bem da verdade, e eu acho que eu gosto dessa conversa mais compromissada, essa conversa mais espontânea, né? Mas assim, gente, não vou recordar com certeza de datas e nem de nomes, mas eu posso dar um apanhado básico pra vocês, vamos lá. O tarô, o tarô, como a gente conhece hoje em dia, essa aparência que ele tem hoje, que é isso aqui, deixa eu pegar um tarô pra exemplo, pegar o Marcelia, que todo mundo conhece, né? Esse tarô, assim, ó, com essas cartas, com essa aparência, desse jeito, tá? Esse conceito, ele surgiu na Europa, tá? Mais ou menos ali, pré-idade média, próximo da idade média, o tarô começou a aparecer, mas a gente vai voltar um pouco mais no tempo. O que fundamentou a ideia do tarô, a ideia dessas cartas aqui, que num primeiro momento eram tão somente cartas lúdicas, aliás, eram cartas de jogo. Mas a ideia de transformar em oráculo, ela surge baseada em muitas coisas do antigo Egito, de uma coisa que alguns de vocês já talvez tenham ouvido falar, que é do livro de Toth. O que seria o livro de Toth? Que, inclusive, tem um tarô chamado o tarô de Toth, que é o tarô de Crowley, que eu, inclusive, tenho aqui, que é esse daqui. Que eu acho que até já mostrei pra vocês. É um tarô lindo. Adoro esse tarô. O livro de Toth, supostamente, de acordo com o mito, com os mitos egípcios, teria sido escrito pelo próprio deus Toth, que é o deus com cabeça de íbis, com cabeça de ave egípcio, que é basicamente o deus dos escribas, ele é a deidade associada à escrita, associada à sabedoria, ao aprendizado. E, em teoria, o seu livro foi escrito nas paredes de várias pirâmides, vários egloglifos, vários papiros. É como a Bíblia, entendeu? Seria como se eu dissesse pra vocês que a Bíblia foi escrita por Deus e não ditada, supostamente, para os seus profetas. No caso de Toth, atribuísse a ele a escrita. Mas a grande verdade mesmo, assim, num sentido mais prático e num sentido mais terreno e mundano, né, é que o livro de Toth nada mais era do que uma compilação de inúmeros textos hieroglíficos que foram coletados em paredes de pirâmides, em paredes de construções, em pedaços de pedra, em tabletes de barro, em papiros muito antigos, enfim, em inúmeras fontes. E que se correlacionam entre si, que fazem sentido entre si, e que dão a ideia, dão um conceito mais ou menos oracular. E isso acabou sendo compilado em cartinhas, em tabletezinhos, que podiam nos ensinar muitas coisas. Então, por isso que a gente chama que o livro de Toth é o livro da vida, é um dos livros da vida que a gente tem na mitologia do mundial, do mundo, né, e que virou o tarô. Perfeito? Tá, agora vamos avançar um pouco no tempo. Quando a gente chega lá na Europa, a gente tinha vários baralhos, várias cartas. Pra que vocês entendam, gente, o tarô, ele tem toda essa mística envolvida nele, porque ele era uma coisa, um objeto muito caro. O tarô era um tesouro na Idade Média, tá? Ou pouco depois da Idade Média. Era um tesouro. Por que um tesouro? Porque o tarô era feito à mão. Você não tinha como comprar na Amazon, você não tinha como ir numa livraria e comprar um tarô. Entendeu? O tarô, ele era feito à mão. Ele era feito por artistas renomados da época. E eram vários artistas que, pra fazer um deck de tarô, exigia uma quantidade absurda de artistas. Porque você precisaria de uma pessoa pra fazer os desenhos, de um ilustrador, de um pintor, pra pintar as cartas uma por uma. Você precisaria, muitas vezes, de um ourives. Porque algumas cartas de tarô, elas eram feitas com tintas à base de pedras preciosas moídas, à base de ouro, à base de prata, à base de, vamos dizer assim, eles usavam artigos de luxo, asas de borboleta, às vezes algumas conchas específicas que eram maceradas pra fazer tinta e tudo mais. Então era uma coisa luxuosíssima. Não era raro que baralhos de tarô fossem dados como dote num casamento, sabe? Ou fossem ofertados, assim, como um presente muito caro. Então vocês entendam que o tarô... Vocês têm que imaginar o tarô como uma caixinha de tesouro, cara. Uma coisa muito cara e muito preciosa e com muito status associado à realeza, associado a pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham muito poder aquisitivo. Então é daí que vem uma outra história interessante sobre o tarô e a gente começa a desmistificar um pouco. O que é o quê? Muito que bem. Vocês já devem talvez ter ouvido que o tarô precisa ser dado de presente, porque senão ele não presta, senão ele é amaldiçoado, senão não funciona. Ou então que ele tem que ser o quê? Que ele tem que ser consagrado. Você tem que fazer a consagração do seu tarô antes de usar, porque senão ele não tem efeito. E que um tarólogo não deve ler as cartas para si mesmo. Vamos expandir um pouco mais isso? Vamos voltar mais lá. Vamos voltar lá no tempo de novo. Pensa na época que essas cartas de tarô eram caríssimas, eram tesouros. A gente está falando de uma época em que a igreja católica basicamente mandava no mundo. Então o que acontecia? A coisa de você ter que dar de presente vem justamente disso. Ele era dado como dote. Ele era dado como uma oferta. E muitas vezes ele era dado para clérigos, para pessoas da igreja. O tarô, hoje em dia, ele tem essa mística satânica, anticristã e não sei o quê. Mas o tarô era uma coisa utilizada pela própria igreja católica. Entendeu? Porque ele nasceu, na verdade, como um jogo. Ele foi se tornar um oráculo quando um sujeito chamado Etelia formulou, fez essa formulação do tarô. Mas isso daí a gente já está falando lá de 1700 bolinhas, 1600 bolinhas. Não vou lembrar das datas com precisão agora. Mas antes disso, aliás, quando o tarô se tornou esse oráculo, começou a ter esses desenhos de oráculo que foram compilados pela Etelia lá na frente, ele já tinha toda essa mística envolvida. E a coisa de ser consagrado é por quê? Porque quando você ia dar um presente muito caro para alguém, era chamado um clérigo, era chamado um eclisiaste, alguém da... como é que eu posso dizer assim? Alguma autoridade eclisiástica, para fazer o quê? Para abençoar esse presente. Para abençoar o presente antes de ser dado. Para abençoar o dote antes de entregar para o pai da noiva. Para abençoar o presente caríssimo que você está dando para o rei, para a rainha, para quem quer que seja. Então ele passava por um processo do quê? De consagração antes de ser entregado. Daí que vem essa história. Para a igreja não era nem um pouco interessante que o tarô se popularizasse tanto, a ponto de perder o seu valor material e seu status também político e social até certo ponto. Muito bem. E aí a gente tem também a questão do tarô não ser... você não poder tirar as cartas para você mesmo. Dizem que o tarólogo não deve tirar as cartas para si mesmo. Por quê? Porque você aprende a lidar com esse negócio aqui e você começa a questionar. Se você começa a questionar, você vai questionar quem? A igreja. Você vai questionar quem? A igreja católica. Não era interessante que você questionasse a igreja católica quando você metesse a mão num tarô. Porque o tarô, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com questionar coisas. O que nos leva a começar a seguir com essa desmistificação do tarô. Puta que oparil, agora tem uma merda de um carro de som passando na frente da minha casa. Que bom, né? Vai ter que ter um corte aqui. E aqui é um ponto onde eu posso começar a responder alguns questionamentos que vocês me fizeram nos comentários. Eu vou começar com o do Ovidio, meu querido, em que ele fala assim, É preciso acreditar no tarô como oráculo para se beneficiar dele? O que é preciso para tirar as cartas? Algum dom? É hereditário? Acho que foi um vídeo sem que você disse que serviria como um tipo de reflexão, mas posso estar errado. Não, você não está errado. Você está certo. E obrigado pela sua pergunta. Cara, é o seguinte, o conceito da pergunta já é questionável. É preciso acreditar no tarô como oráculo para se beneficiar dele? Cara, oráculo nenhum tem a ver com crença. Oráculo não tem a ver com crença. As pessoas têm uma tendência a achar que pelo oráculo, os oráculos, em um modo geral, serem muito associados a coisas místicas, tem a ver com crença. Não tem a ver com crença. Eu já vou te explicar porquê. O oráculo pode estar associado ao misticismo, ele pode estar associado à magia, ele pode estar associado até a algumas premissas religiosas. Eu vou falar disso mais daqui a pouco. Mas oráculo nada mais é do que uma especulação baseada em perspectivas que você tem associadas a simbolismo. Não é diferente do que o Jung fazia, não é diferente do que muitas pessoas da área da psicanálise fazem, embora a psicanálise seja a pseudociência. E o tarô também é, e o oráculo também é. E não tem nada de errado nisso. Existe gente que parece que foge da ideia de pseudociência como o diabo da cruz. Quando na verdade a gente está falando de exercícios de pensamento, exercícios de filosofia, exercícios de reflexão associados a uma série de regras que foram criadas em torno, por exemplo, já que estamos falando de tarô, do tarô. Então não tem a ver com crença, cara, sabe? Muita gente fala, eu não acredito nessas coisas. Não tem a ver com crença, mano. Tem a ver com percepção, tem a ver com... Uma sessão de tarô, ela não é tão diferente muitas vezes de uma sessão de terapia, tá? Aí você perguntou, o que é preciso para tirar as cartas? Algum dom hereditário? Tá, vamos lá. Eu, particularmente, não acho que seja assim que funcione. Eu estou seguindo uma premissa lógica. Tarô é uma coisa que você aprende. Como a gente aprende a cantar, como aprende a tocar um instrumento, como aprende matemática, como aprende física, química, como aprende qualquer coisa. O tarô, ele foi feito para... Como é que eu posso dizer assim? Você aprende como utilizar as cartas. Algumas pessoas acreditam que nascem com o dom. Algumas pessoas acreditam que pode ser hereditário, que você herda esse dom de alguém. Mas isso daí a gente está partindo para uma premissa muito mística. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a parte mística do tarô, acho que inteiro sobre isso. Porque esse vídeo já vai ficar comprido para cacete, tá? Mas eu acho que é muito mais nesse sentido. E quando eu falo que ele tem a ver com reflexão, é justamente isso que eu disse. O tarô está associado à ideia de reflexão, de refletir sobre a vida, refletir sobre o momento que você está vivendo. Agora, dá para prever coisas com o tarô? Gente, olha só. Aqui eu preciso fazer uma parte. Eu sou um sujeito que usa roupa branca nos finais de semana, coloca colarzinho colorido no pescoço e conversa com o espírito. A minha religião é baseada em espírito. Ela é baseada em espiritualidade e é baseada nessa crença. Se eu disser para vocês que eu não associo o meu tarô a algumas coisas espirituais, eu estou mentindo. Faz parte da minha vivência. Por outro lado, existem várias formas de você manipular o tarô, de você mexer com o tarô, que não tem em nada a ver com misticismo ou com religião. É meramente técnico. Meramente técnica. Técnica para tirar o tarô, técnica para interpretar cartas. Tem algumas técnicas que você usa de tarô que são praticamente, basicamente matemáticas. Você usa basicamente matemática para entender o sentido das cartas. Então, isso daí não é exatamente uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Não é uma obrigação que o tarô seja místico. O Daniel perguntou para mim aqui sobre jogos que usam cartas de tarô de alguma forma. Falar sobre o uso mecânico ou estético delas em jogo. Ele falou que eu sei que você gosta de D&D. Tem o Taroka do Ravenloft e Cult. Imagino que tenha jogado um, os jogos da série, Ogre Battle também. Ogre Battle eu não tenho saco, bicho. Bem, na verdade. Mas Cult eu tinha um grupo de RPG de Cult que a gente jogava online. Era eu, minha esposa, mais duas amigas e mais um amigo. A gente jogava Cult. Adoro. Cara, o tarô... Aqui a gente abre um precedente para falar sobre o tarô enquanto uma ferramenta para outras coisas, que não apenas oráculo. O tarô pode ser usado como baralho de jogo. Caso vocês não saibam, meus queridos, o baralho de jogo convencional, que tem lá As, Rei, Rainha e Caramba 4, ele deriva do nosso tarô. Eles são os arcanos menores. São basicamente os arcanos menores do tarô. Porque o tarô é composto de 78 cartas. São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Entendeu? Então os arcanos menores são basicamente o nosso baralho de jogo. O tarô é muito usado por escritores, é usado por roteiristas. Eu já usei muito o tarô para fazer roteiro, inclusive. É muito usado por pessoas que estão associadas à arte de contar histórias. Por quê? Porque os arquétipos do tarô são ferramentas muito úteis na criação de narrativas. Na criação de personagem, na criação de personalidade de personagens. Cara, com o tarô você faz um arregaço com a tua criatividade, porque você pode usar ele como catalisador para fazer uma porrada de coisas, cara. Dentro da música dá para se usar o tarô também como uma espécie de repositório de ideias afins. Enfim, cara, o tarô é uma coisa muito mais ampla do que as pessoas conseguem enxergar, né? Olha o Luiz Paulo aqui. Uma dúvida bem leiga. Eu não sou envolvido com espiritualidade. Existe algum procedimento de segurança ao lidar com o tarô? Aqui a gente tem uma pergunta interessantíssima em que eu posso falar sobre a minha visão espiritual do tarô. Vamos lá, gente. O tarô são cartas de papel que você manipula como você acha melhor. Acabou. É isso. Pronto, acabou. Por outro lado, eu sou um bandista. Se eu sou um bandista, eu trabalho com a espiritualidade. Se eu trabalho com a espiritualidade, portanto, no meu caso em específico, procedimentos de segurança são necessários. Eu explico pra vocês. Se eu tô mexendo com o tarô, eu tô vendo a vida de outras pessoas. Eu estou acessando canais que me apontam pra vida dessas pessoas. No meu caso em específico, o tarô tem uma associação com a espiritualidade. Portanto, eu tenho guias meus que trabalham comigo no terreiro, que trabalham comigo na minha vida, no meu dia a dia, que também trabalham comigo no tarô. Aqui vocês podem ver que eu tenho um monte de macumba, né, gente? Aqui atrás. Então, o que que acontece? Aqui atrás eu tenho as minhas firmezas. O que são firmezas? São os pontos onde eu faço, vamos dizer assim, os portais, as consagrações das entidades com as quais eu trabalho e das divindades que eu cultuo. Tá bom? No meu caso, eu faço, sim, um procedimento de segurança para fazer a leitura do tarô. Existe uma diferença entre os procedimentos de segurança que eu faço quando eu vou fazer uma leitura pessoal, uma leitura presencial, e uma leitura aqui pela internet virtual. Pela internet é mais simples. Basicamente, eu acendo uma vela na minha tronqueira ali fora. Eu já explico o que é uma tronqueira. Faço ali, ativo a minha tronqueira com a vela, com a bebida, com o fumo das entidades que estão ali. E partiu. Bora atender. Ou bora gravar o atendimento. Agora, quando eu vou atender presencialmente, eu faço a ativação da minha tronqueira. O que é a tronqueira? A tronqueira, alguns de vocês talvez já tenham visto nos terreiros, por aí, ou na casa das pessoas. É uma casinha. Parece uma capelinha de Exu e Pombogira. É uma capelinha onde você coloca essas energias, onde você é firma essas energias. É uma firmeza, é o lugar onde você é o portal dessas energias. No meu caso, onde ficam ali o meu guardião, o meu Exu guardião e a minha Pombogira guardiã, que estão ali naquela tronqueira. Bem como outras entidades que às vezes a gente também coloca junto. Perfeito? Muito que bem. Dito isso, então quando eu vou atender presencialmente, eu tomo o meu banho de ervas, como se fosse para ir para o terreiro. Eu visto roupa branca, como se fosse indo para o terreiro, porque o branco é refletor de energia. Coloco minha guia de proteção do seu Tranca Ruas das Almas, do seu Tranca Ruas das Sete Encruzilhadas, que está na tronqueira, que eu tenho a guia dele. Me concentro, me preparo para o atendimento, faço a ativação da tronqueira e nesse caso eu acendo as velas e faço as firmezas, tanto para o Exu quanto para a Pombogira. Às vezes eu faço outras firmezas aqui, de algumas das entidades. Está ali o seu Zé Pilintra, que é bem na ponta do meu dedo. Está ali o seu Caveira, a entidade que trabalha comigo no terreiro, que está aqui. Está aqui em cima as entidades da direita, que é Preto Velho, Ere, Caboclo. Então, às vezes eu sinto a necessidade de firmar alguma coisa dessas e eu firmo uma vela para o consulente ou às vezes para a entidade que acompanha o consulente. Eu coloco ali junto, entendeu? Mas isso é o modo como eu trabalho e daí partiu fazer o atendimento, beleza? Aí o Emanuel, Manu, Eric, conta um pouco da história do Tarot. Ah, eu já contei, estava falando antes, mas eu vou fazer um vídeo mais elaborado sobre isso porque eu acho bacana. E aqui ele falou, eu sempre tive curiosidade de fazer uma consulta, mas ainda não tive tempo. Mas acompanho alguns canais aqui no YouTube há alguns anos. Aqueles que fazem leituras mensais, semanais e anuais, de acordo com os signos. Outra área que eu acho fascinante, astrologia. O que eu passei a me interessar é estudar um pouco mais. Como são leituras gerais, nem sempre dão muito certo, mas alguma lição ou mensagem de espiritualidade sempre obter essas leituras. Então, gente, tem uma leitura de Tarot que a gente faz, que ela é chamada de mandala astrológica. Quando a gente trabalha com as cartas de Tarot junto aos arquétipos astrológicos. E aí são arquétipos, não tem a ver com astrologia necessariamente. Pode até ter a ver. Se um astrólogo for mexer com o Tarot e quiser fazer uma mandala dessa forma, certamente ele vai aproveitar muito. Mas é como se cada signo do zodíaco representasse um arquétipo específico da sua vida e associado a uma carta de Tarot, ele traz um significado. E depois, juntando todas as cartas, você tem um significado maior acerca da leitura. É uma leitura bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Ô, o Jordson aqui. Ele disse assim, ó, tu tá com uma paz de espírito invejável. Você sabe que é interessante falar sobre isso e eu já tô chegando no final do vídeo, gente. Esse vídeo vai ficar comprido. Acho que é o mais comprido que eu gravei até agora. Essa paz de espírito, meu, nobre, ela vem de muito tempo. As pessoas, às vezes, têm uma mania de associar a paz de espírito, tranquilidade à espiritualidade, a encontrar uma religião. E no meu caso, eu diria pra você que é a passagem do tempo. Minha paz de espírito... Eu poderia... Tem muita gente que gosta de dar uma de testemunha de Oxalá, né, cara? Quando vai pro terreiro e fala, ah, porque o terreiro mudou a minha vida. Daí a pessoa dá testemunha e parece que tá na igreja. Bom... Eu não vou negar que a religião, ela é extremamente importante pra mim e ela é bastante influente na minha paz de espírito, tá? Não posso negar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem a ver com a questão de vivência. Uma questão de... Eu acredito que a paz de espírito é uma coisa que você tem que permitir na tua vida. Você entende? Paz de espírito não é uma coisa que a gente persegue, é uma coisa que a gente permite. E eu demorei muito tempo pra entender isso. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, estão tão preocupadas em encontrar paz, em encontrar tranquilidade, que elas ficam ansiosas, ficam desesperadas. Quer dizer, você já tá sendo contraditório com a busca por paz. O que você tem que fazer é permitir que a paz chegue na tua vida, que a tranquilidade venha na tua vida. Se ela vai vir por meio da religião, da leitura, do aprendizado, do estudo, do academicismo, do trabalho, não é essa a questão. Só que ela vem por meio da compreensão daquilo que lhe é importante. É como esses dias eu tava falando em um dos vídeos que... Eu não discuto tanto hoje em dia, eu não bato mais tanto boca, porque eu não tenho mais vontade. Entendeu? Eu não acho que seja... Eu não preciso impor meu ponto de vista pra ninguém. Eu tenho aqui o meu canal, eu falo as coisas que eu quero. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, não concorda. E tudo certo. Cada um vive sua vida. Mas hoje em dia eu não bato mais boca. Eu não perco mais tempo discutindo, cara. A energia que eu gastava discutindo, hoje eu gasto estudando tarô. Hoje eu gasto estudando edição de vídeo. Eu gasto indo pro terreiro, aprendendo pontos novos de umbanda. Cuidando das minhas gatas. Dando atenção pra minha esposa. Dando atenção pra minha família. Fazendo outras paradas, tá ligado? Eu costumo dizer que isso aqui que vocês veem, esse quadradão aqui na internet, cara. Isso aqui é só um instantâneo. É um... Vamos dizer assim. É uma janelinha onde o produtor só mostra aquilo que ele quer mostrar. Quem tá aí do outro lado, não sabe qual é o cheiro do meu cabelo. Não sabe qual é a textura da minha barba. Não sabe como é sair comigo pra balada. Não sabe como é... Eu nem vou pra balada, na verdade. Mas não sabe como que é o Eric no dia a dia. O que vocês veem aqui é só o que eu tô mostrando pra vocês. E aqui tem o gancho, né? Do menino que me conheceu lá no Groselha, né? Ah, eu conheci o Eric uns anos atrás, que é um anto de ateus. Eu nunca imaginei que o Eric acreditasse nessas coisas. Até viram uns dias um vídeo dele falando que é um bandista e agora tarólogo. Como eu não acredito em nada dessas coisas, espero que o canal não foque apenas nisso. Gostava bastante dos vídeos de opinião, banda, etc. Então, bicho, como eu falei no começo do vídeo, né? Não se trata de crença. Tarô não tem a ver com crença, entendeu? A umbanda sim, a umbanda tem a ver com crença. A tarô não. Mas assim, gente, o que vocês estão vendo aqui é só um pedaço, meu. É engraçado que até hoje tem muitas pessoas que não botam fé que eu nunca fui ateu. E eu nunca fui ateu. Em alguns momentos da minha vida, na internet, virtualmente, eu me posicionei com magnóstico. Por quê? Porque eu não tinha saco pra comentar sobre religião. Porque eu não queria trazer a minha sagrada umbanda, a minha sagrada crença, pra internet, pra ter que ficar batendo boca com as pessoas por causa disso, entendeu? Hoje em dia, de uns anos pra cá, eu fiz questão de trazer isso, porque eu acho que tem a ver até com uma questão de preconceito. Quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, defender uma causa que tem que ser defendida, entendeu? Defender uma premissa que é tratada com muito preconceito por muitas pessoas, entendeu? Ainda é muito vítima de preconceito. Aqui em Curitiba, região metropolitana, cara, volta e meia tem gente tacando fogo em terreiro, jogando pedra em terreiro. Esses dias mesmo, cara, tipo, quebraram os vidros lá do... Quebraram os vidros do terreiro que eu frequento pra roubar as coisas lá dentro. Entendeu? As pessoas não têm respeito, sabe? Então eu achei que era importante eu me posicionar. Mas assim, eu nunca fui ateu. Nunca fui ateu. Eu tive momentos de menos crença na minha vida, que eu fui mais descrente com as coisas, eu tive momentos de maior desilusão com algumas coisas que não têm a ver com religião, mas que acabavam afetando também minha percepção espiritual. Mas eu sempre fui uma pessoa muito voltada pra espiritualidade desde muito cedo. A Umbanda tá na minha vida desde a infância, né? A Umbanda é uma coisa muito antiga na minha vida. Ela foi se firmar nos últimos anos, assim, de eu estar num terreiro e tudo mais, trabalhando num terreiro, mas a Umbanda sempre esteve na minha vida, a espiritualidade sempre esteve na minha vida. O tarô é a coisa mais antiga que eu tenho na minha vida, gente. O tarô entrou na minha vida aos 9 anos de idade e tá até hoje. Então, veja, as pessoas não sabiam disso porque eu não mostrava. Simples assim, entende? Então tem muito a ver com isso, cara, de você mostrar pras pessoas aquilo que você quer que elas vejam, aquilo que você tá afim de compartilhar. Nem tudo a gente tá afim de compartilhar. Mas enfim, gente, esse vídeo já ficou com quase meia hora. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês se divirtam. Eu vou postar ele extra hoje, tá ligado? Eu não vou nem fazer edição nem nada, eu só vou jogar ele aqui pra vocês assistirem. E boa, entendeu? E fechou. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais questões, podem perguntar. Ao longo dessa semana eu vou postando mais vídeos também. Um beijo enorme pra vocês, muito axé. E marquem suas consultas e tarô com o tio Eric. Valeu, até mais.